O que é dentro do meu coração Eu tenho um barato pra te dar E todas as horas que o tempo tem Pra me conceder, mas até morrer A sua história eu não sei Mas me diga só o que ele propôs O amor tão puro que não nem sabe A força que tem Nasceu de paz em mim Te adoro em tudo, tudo, tudo Mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Te adoro em tudo, tudo, tudo Quero em paz Que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Aqui em outro lugar Que pode ser feio no meu Se nós estivermos juntos A vela, o céu azul, o amor contudo Viver uma grande história O idade, o céu azul, o céu azul Se nós estivermos juntos Redo uma grande história 너 azul, um amor contudo Gostade, a força que tem Meu amor, eu juro Se entrou em tudo, tudo, tudo A sua história eu não sei Mas me diga só o que for O amor louco O que cabeçado é a força que tem É seu intimado Te adoro em todo Quero mais que todo, todo, todo Te amar sem limites Vê uma grande história Te adoro em todo Quero mais que todo, todo Te amar sem limites Vê uma grande história Te adoro em todo Que adoro em todo Obrigado.